Fala meus queridos, apaixonados por miniaturas e carros, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar dessa picape, que foi um ícone do Brasil na década de 1980, 1974, vamos falar da C10, que legal né galera, que bacana, nós vamos falar sobre essa picape aí, a C10, que fez história no Brasil. Vamos lá, a Chevrolet C10, essa especificamente que eu vou mostrar para vocês, ela é de 1980 tá galera, o lançamento dela foi de 1974 até 1985, a C10 foi uma evolução da C14, olha que coisa interessante né galera. E a nomenclatura dela é mais ou menos igual o vídeo que eu falei tá galera, mais ou menos não, ela é igual o vídeo que eu falei da D20, para quem não assistiu tem o vídeo da D20, os fãs de D20 né, de A20, nós temos um vídeo aí também, vocês quiserem dois vídeos depois disso daqui tem o vídeo da D20. E a nomenclatura dela é a C10, a C10 significa que é a gasolina, a A10 significa que é álcool e a D10 significa que é a diesel, bacana né pessoal, muito legal. A potência do motor dela era de 142 cavalos e 31.8 de torque, ó a torcuda garota. Câmbio manual de 3 marchas. Hum, ela só tinha 3 marchas naquela época galera, o pessoal reclama de câmbio aí de 4 marchas né, hoje temos câmbios até de 9 marchas né, da Toro, Fiat Toro. Quero fazer um vídeo da Fiat Toro também, eu gosto muito daquela picape, mas isso é para outro vídeo, vamos continuar aqui. O comprimento dela é de 4 metros e 83, que legal né galera, ela era grandinha. O tanque de combustível dela é de 70.5 litros, ó o tanque era grande. E a velocidade máxima dela é de 150 km por hora, legal né galera. Vou estar mostrando elas agora para vocês em detalhes. E essas aqui galera, é uma miniatura que eu estava esquecendo de falar. Elas são 1x43 tá, infelizmente elas não abrem as portas, mas são muito bem detalhadas e vocês vão estar vendo agora. Chegou, ó que legal, vamos estar mostrando em detalhes. E galera, eu gosto muito também dessa picape e por que que eu comprei ela, essa miniatura tá? Antes da D20, quem assistiu o vídeo aí da D20, meu avô teve uma dessa tá galera. Meu avô teve uma C10. Aliás, desculpa, não seria C10, era a D10 né, ele só tinha a diesel. E eu comprei essa daqui por causa disso também. Que barato, vou dar um girinho aqui nela, para vocês verem os detalhes. Vou dar até um zoom aqui e bem devagarinho. Olha que coisa mais bonita galera. Olha a frente dela, coisa mais linda. Ó, tem anteninha, você viu o step ali na caçamba, o emblema ali que nós já vamos ver. Vou mostrar para vocês de pertinho. Muito top né, olha lá, escrito Chevrolet. A placa, olha o engate galera, o escapamento. Mas é muito top né. Vamos mostrar agora, amarela. Ó, apareceu amarela. Galera do céu, olha o detalhe dessa miniatura gente. Para mim é a melhor que eu tenho, não é porque é antiga não. Eu gosto muito de carrinhos antigos assim, que eles tem histórias né. Tem muita história. Olha o detalhe dessa miniatura galera, olha o capricho dessa C10. Que coisa mais linda cara, olha isso. Fica impressionado, olha o engate, o escapamento, os detalhes né. Muito, mas muito top mesmo. Olha que coisa mais linda. E a curiosidade, eu achei que essa aqui era até uma C14. Mas, pelo que eu vi, ela é uma C10. Se eu estiver enganado pessoal, vocês me falam. Mas no emblema dela aqui, ó, eu vou estar apontando, que eu vou mostrar para vocês, tá vendo? Esse emblema aqui está escrito que ela é uma C10. Mas a frente dela é diferente né. É de uma C10, acho que deve ser das primeiras C10. A primeira C10, ela saiu em 1974. Então, deve ser essa, essa deve ser de 1964. Porque, ela é diferente né galera, olha. A grade dela, não tem a gravatinha ainda na época. Ela tem um slogan aqui, ó. Muito legal, que eu já vou mostrar para vocês. Cara, é muito top essa miniatura. É muito top mesmo. Vou estar mostrando agora em detalhes, a branca. E eu vou mostrar essa amarela aqui, que é muito top. Ah galera, vou pegar aqui para vocês. Olha que coisa mais linda galera. Aqui ó, eu vou deixar até aqui, dar um zoom. Olha o emblema disso aqui galera. Olha isso. Olha que coisa mais linda. Dedão horroroso. Não quero mostrar o dedão não. Quero mostrar o emblema, olha. Olha o detalhe da antena galera, olha. Por dentro também, ela é bem detalhada. Olha a borracha do pneu, que barato. Olha. O retrovisor, esse daqui é retrovisor. É redondo né. Você viu galera, que barato. Olha a placa aqui ó. Vamos ver de onde ela é ó. Do Rio de Janeiro. Canta a musiquinha aí. O Rio de Janeiro continua lindo. Só que não né galera. Ô Rio de Janeiro. Só assalto e violência, viu. Só desço para cuidar daquela cidade. Senhor abençoa o Rio de Janeiro, cidade de São Paulo, Brasil. Porque está complicado. Muito bonita né galera. Olha. Que réplica perfeita. Ó. Tanque de combustível. Nossa. É muito, muito. Olha uma cenitinha. Que barato. Muito top né galera. A grade aqui eu não sei por que o fabricante fez escuro né. Deu uma vacilada aqui ó. O emblema azulzinho fez legal. Mas para que essa antena preta me fala. O normal era branco né galera. Pelo amor de Deus. Faz uma picape tão rica desse jeito. Fica aqui o meu desabafo aqui ó. Olha o detalhe aqui da soleira ó. Está vendo? Que barato. E o cara pega e me... Ai pelo amor de Deus. Me faz preto aqui ó. Sem comentários né. Vamos para a outra. Porque pelo amor de Deus. Pronto. Que linda essa aqui galera. Olha. Gente do céu. O emblema dessa picape cara. Olha isso pessoal. Olha isso meninas. Que tem bastante meninas aqui no canal. Olha que lindo cara. Olha. C10 Chevrolet. Olha o embleminha do Brasil. Mano é muito top né. Fala sério. Que rica em detalhes. Olha o pneuzinho cara. Que barato. Olha. Olha o engate. Que legal galera. Mas é muito top essa picape. Ele é muito top mesmo. Olha. Esse aqui é da onde? Vamos ver. Se for do Rio de Janeiro. Não acredito. Já virou complô esse negócio né. É Rio de Janeiro também. Ah. Tá tirando viu. Poxa vida. É só mudar a cor galera. O local de pôr pneu né. Porque. Pelo amor de Deus. Também é do Rio de Janeiro. Essa aqui. A placa dela. Esses bandos de puxa saco do Rio de Janeiro. Nada é contra o Rio de Janeiro né. Mas podia ter uma outra plaquinha também né. Olha que bonita galera. Né. A soleira ó. 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 Tá vendo. Essa aqui. Ó que legal. Já fez o farolzinho bacana né. Ah. Espera aí. Vamos ver que ela tá desfocando aqui. Queria mostrar pra vocês isso aqui ó. Eu acho que não vai. Não vou conseguir. Ela já tá distorcendo. Vamos ver. Ah. Tá escrito Chevrolet. Muito bonitinha né galera. Olha. Muito bonitinha mesmo. Aqui é cromado ó. O para-brisa. Ó que barato. Ó a entrada de vento aqui galera. Que legal. Deixa eu dar um zoom aqui. Olha. Que coisa top né. Os detalhes. Muito legal mesmo né. Para-choque cromado né. Engate. Gente. É muito top. Muito top mesmo. Deixa eu só mostrar rapidinho aqui o step da branquinha. Que eu não mostrei né. Eu me distraí ó. Que barato. Caçamba ó. Não é aberto. E o step ó. Que legal. Muito legal o step. Mas você vê o detalhe da amarela é bem melhor. Você viu. O retrovisor dessa aqui é redonda. E dessa aqui ó. Já é quadradinha ó. Olha lá. Tá vendo galera. Ó. Já é quadradinha ó. Que barato. Cromadona né. É isso aí galera. Agradeço a todos. A todos os inscritos. Vocês. Que são novos inscritos aqui. Eu esqueci de falar no começo. Eu sou o Leandro. E estamos aqui. Nesse canal maravilhoso. Minis. Car. Vamos ver se o próximo vídeo. Eu já mostro pra vocês um carro aí. Ou. Vou mostrar um vídeo do meu carro. Ou um outro carro aí. Vamos ver. Surpresa. Suspense. Não deixem de se inscrever. Para ver as novidades do canal galera. Beijão. Um abração. Bebinho horroroso. Pra vocês aqui ó. É molequeada. Dê um like. Ajude nós aí ó. Dê um like. Ajuda nós. Hoje ele tá comportado. Aí não veio desenhado. Até que enfim galera. Pelo amor de Deus. Nos ajudem. Compartilhem. Enfim. Se inscreva no canal. E teremos muito mais novidades. Porque esse é o canal mais alegre do Brasil. De miniaturas e carros. Galera. Abração. Ficou com Deus. Tchau. Até mais. Fui. Tchau. 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 Tchau.